Salve, salve galera, eu sou o Cauê Paz, futeu de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre E hoje a nossa próxima vítima aqui é a Cat galera, vamos conhecer aqui quem que é a Cat E aí, aí Cat, beleza? Já tá toda amarradona aí Aê, tá apresentando aí Minha esposa Quem que é, minha esposa? Dá um beijo então aí Pode ser o último beijo, brincadeira, brincadeira Quem mais quer te ver com vocês, o brother ali Amigão E essa moça ali, que vai se jogar ali com o Júlio Aê, dá um tchauzinhos Aê 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 Tiraram a cabeça Aê Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.